Eu não vou embora, eu não vou embora Positividade para começar seu dia Otimismo De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Oi meus amores, boa tarde Gente, São Paulo está um calor Para quem gosta de calor Amém né Beijo, vamos Gente, vale lembrar Que quando você for fazer a doação Muita gente vem perguntando Vocês podem separar O feminino, masculino Itens, ração Casinha, caminha para cachorros Para gato, ração para gato Deixar tudo separadinho, sabe E é só chegar nos correios Vocês não precisam pagar nada É tudo É tudo, tudo gratuito Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar Também Beijo E Zona Leste é o que? Aonde? Zona Leste é exatamente onde eu te falei Eu moro na Zona Oeste Zona Oeste é Barueri Ah, Zona Oeste é tipo Barueri É Guarulhos não É Como é que chama? Barueri e O Faville? É, e o outro que tem lá É como é o nome No Boré? Não É antes de chegar em Barueri Ali tem Osasco Ou isso, Osasco Osasco É Zona Leste Não Não? Não Ali está Hoje foi dia de quê? De bronze Bronze aqui Aonde na Nase, gente Renovando aqui os meus óculos, gente É Porque já estava vencido, sabe? Todos os meus Todos Estavam vencidos já E aí Já Estava tudo embaçado já E eu não tinha isso, tá, gente? Não tinha Foi Tanto ficar no celular Trabalhar com o celular Amar Toda hora Toda hora A gente está não aguentando Gente, eu estou aqui na ótica mitana A gente fez aqui, né? A lente, né? Que eu vou usar a lente também Mas o óculos também, né? Com o meu grauzinho Meu grau Como é? Seu grau? É Seu grau é um grau baixinho É um baixinho Mas para colocar Mas para colocar uma lente de contato Nessa moça A segunda parte A segunda parte A segunda parte E olha só Essa maravilhosa aqui Atendimento maravilhoso Foi isso que me fez voltar Para fazer meu óculos aqui Olha Está correndo Vem aqui Essa aqui é a gerente Aqui da ótica Maravilhosa Sabe tudo sobre a minha vida Estava aqui me relatando Como é que eu O que é que achou Foi muito bem na fazenda Adorei Acompanho desde 2010 Olha Só que ela já me deu Umas puxadas aqui de orelha Quem mandou Tu fazer isso Por que tu não fez isso? Era para ter ido para esse lado de cá Mas faz parte Faz parte Ai, gente Eu vou mostrar aqui Qual é? Qual cor você acha? Eu gostei da verde Mostra, pessoal Mostra Vou mostrar Gente, olha isso Meu olho de uma cor e de outra E aí, na hora Porque eu não quero a lente transparente Porque, né, Angélica Eu falei Eu vou perder no meu olho Porque tudo que mexe com os olhos Eu fico muito desesperada E aí, Angélica falou assim Olha, sabe que verde Que é essa que eu estou aqui nos meus olhos Ela falou Essa é muito linda Aí eu falei O que, Angélica? Deus me livre da verde Nem pensar Enfim, olha como a verde ficou bonita Olha, gente E aí? Vocês gostam de qual? Esse aqui Ou Com a verde Me digam Bem diferente É porque Aqui dá pra ver melhor A profunda da luz Mas, ó Ó Aí agora A gente vai tirar a lente Bora lá, né? Meu Deus do céu Já foi difícil colocar Vamos tirar Quem vai tirar é você Eu vou tirar, gente E ela falou que Eu não posso ter essas unhas Desse tamanho, né? Tem que ser Eu tenho que cortar minhas unhas Tem que ficar mais curtas E aí eu vou ter que cortar minhas unhas Até me acostumar também, né? Depois você vai aprender a tirar Depois eu vou aprender a tirar Colocar Vamos ver Gente, eu estou aqui com a Angélica Eu consegui tirar a minha lente A minha não, né? A lente do teste Mas foi na raça Não foi na Angélica? Mas deu tudo certo Deu tudo Ela é corajosa Foi na raça Ela vai, arrasta Ela ensina tudo, tá, gente? Ensinando aqui as técnicas Tudo certinho Com maior paciência Aí fui arrastando pro cantinho Arrastando Agora faz assim Pá Saiu na raça Deu sorte Deu sorte Super Nossa Que técnica maravilhosa Incrível, gente Incrível Foi super rápido Agora pra tirar Vai ser Nossa Na porrada Porque pra tirar Não, você vai conseguir Pra tirar é mais difícil Não, mas você vai conseguir Mas é assim com todo mundo? Todo mundo Todo mundo Então não é Não Vai ser a primeira nem a última Não vai ser a primeira nem a última, viu, gente? Então o negócio é O negócio é técnica mesmo Gente, eu estou aqui na Laser Company E olha só Vamos fazer um tratamentozinho Nessa minha pele Tirar esses poros abertos Olha como eu estou Isso mesmo Ela é a gerente daqui Gente, cuida das meninas E deixar As meninas e os meninos Mais bonitos Esse tratamento que a Nádia fez hoje Pessoal Se chama Blackpill Ele é um laser que vai controlar a oleosidade do seu rosto Contribui pro fechamento de poros E uniformiza seu tom de pele E como a Nádia já tem uma pele boa O que a gente precisava melhorar É os poros dilatados E ela começou a fazer esse tratamento conosco Fez já uma sessão Ficou muito satisfeita Porque dá um glow depois do make Eu amei Ela consegue ver essa diferença logo após o procedimento E a gente convida vocês pra conhecerem a nossa clínica Aqui no Shopping Ibirapuera Eu amei, gente A nossa primeira sessão Eu me olhei no espelho e falei assim Gente, o que é isso? Eu não preciso de feltro Eu não preciso nem de make Ficou um... Ficou um...